Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho que tá tipo assim mega, mega, mega atrasado aqui no canal que é o vídeo de últimas comprinhas que eu fiz. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia tentar não comprar nada e iam ser começar com seis meses tipo sem comprar besteira? Bem, eu comecei, eu tive uma recaída, mas foi tipo uma coisa beija, assim, valor muito pequeno então nem conta. Por isso que hoje eu vim mostrar pra vocês, não só por isso, né? Eu tinha que me mostrar, porque eu adoro mostrar vídeo de comprinhas, porque serve de dicas pra vocês e vocês também adoram, né? Assim como eu, tenho certeza e eu comprei algumas coisinhas em 2013 e comprei apenas uma besteirinha agora em janeiro, tô sendo honesta, né amiga? Reconheça, reconheça. E hoje eu vim com o vídeo de comprinhas, então vamos começar. Peraí que eu vou me espirrar Então, eu vou começar mostrando os produtos que eu comprei já fazia algum tempo e eu tava esperando a pena chegar, que foram duas sandálias shirts que eu comprei no Privalha, pra quem não sabe Privalha é um tipo uma loja online que reúne várias marcas e vende com descontos maravilhosos Eu não sei se os descontos acontecem porque às vezes o produto vem com alguma besteirinha ou simplesmente porque é, enfim, não sei, eu sei que eu adorei as coisas que eu comprei e eu sempre compro lá Então, eu comprei duas sandálias shirts, elas saíram por mais ou menos R$230 E o preço delas normal é quase R$500, na faixa de R$470, por aí A primeira que eu comprei foi esta, ela é aquela gladiadora normal e ela tem um zíper aqui atrás Aí vocês perguntaram se vocês não tem uma igual, mas eu queria essa, eu sempre quisesse Só que no site era tipo um absurdo, ela tinha um frete de R$100, sabe? Eu nunca comprei Então eu comprei, que apesar dela ser muito parecida com a que eu tenho aqui A textura é diferente, a amarração é diferente e ela tem zíper Então, querendo ou não, ficou um cenário diferente Então eu comprei esta, ela é riquíssima, eu acho ela linda, 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 linda E ela fica maravilhosa com tudo E comprei outra, que também a caixa é do mesmo jeito Que ela é esse modelinho aqui, que é lindo também, que é tipo gladiadora Só que ela é bem mais prática Ela é um azul, eu tava sem sandália, eu tinha uma sandália dessa cor e tipo Joguei fora porque ficou velha, velha eu usei pouco Mas essa daqui eu uso muito, essa daqui E ela é linda, ela é super estilosa, ela é assim E ela tem vários, tipo, não sei o nome disso, sei lá Que você fecha aqui e fica como se fosse gladiadora, só que bem mais prática E fecha com zíper, e ela é linda Azul, a azul dela é um azul marinho, assim, bem escuro Dá pra usar com muita coisa E apesar de ser azul, ela é um neutro, sabe? É clássica, dá pra usar com muita coisa Então eu amei essas comprinhas Foram as comprinhas tipo top Que eu fiz ano passado Comprei também Que foi tipo o meu presente O presente que eu me dei de Natal De final de ano, enfim Foi a minha lente de 50mm da Nikon Pra quem não sabe, minha câmera Ela é a Nikon D5100 E eu sempre usei a lente que vem nela, né? E eu tava louca pela lente de 50mm Então eu comprei Eu comprei no mercado livre Custou quase 900 reais E tipo assim, eu ainda tô aprendendo a mexer Inclusive eu tô gravando com ela Por isso que eu não vou mostrar Ela é bem menorzinha assim E eu tô gravando com ela E ela não é fácil de mexer Eu preciso treinar muito E por falta de tempo eu ainda não tô craque, sabe? Mas vez ou outra eu pego e fico fazendo foto Enfim, eu quero fazer foto com ela de look do dia Minha intenção maior foi essa Não foi nem pra fotografar o produto em si Porque eu adoro fundo desfocado Aquele que você fica tipo bem lindinha na frente E atrás fica tudo borrado Esse era o efeito que eu queria Nas minhas fotos de look do dia Por isso que eu fiz esse investimento E desde que eu comecei de verdade O meu blog Tá com dois anos mais ou menos Dois anos e um pouquinho E eu sempre coloquei na mente Que eu queria investir, sabe? Então eu comprei Ano passado também Eu comprei um computador novo Se eu não mostrei pra vocês Porque também era um computador Que era pra fazer minha monografia Pra, enfim Eu nem fiz a monografia ainda Mas é muito mais prático Porque eu tô fazendo vídeos Editando e etc Nele é muito melhor do que eu tô tendo no trabalho Então, voltando, né? Comprei essa lente Foi quase 900 reais E foi um investimento muito bom Eu ainda tô pagando Mas, enfim Precisei Comprei também No Privalha Foi uma compra diferente Só que essa foi na Carmen Stephans No Privalha Essa bolsinha Ela saiu por quase 300 reais E ela é linda Ela é nude Ela dá pra usar com muita coisa E ela é transversal Eu uso como clutch Do jeito que tá aqui, às vezes Mas ela tem a alça Ela é bem compridinha E ela, apesar de pequena É uma pequena que cabe muita coisa, sabe? E eu achei ela linda Porque eu não tinha bolsa dessa cor Ainda pequena E eu uso muito bolsinha assim Nos sinais de semana Sempre quando eu saio Eu prefiro bolsas assim Então, comprei essa E ela é linda Eu adorei Ela tem aqui uns desenhos de coração E o nome de Stephans Eu acho super rica E eu comprei ela também No Privalha Foi bem baratinho Na loja Ela é bem mais cara Comprei também Na C&A Já tá com tempo Eu acho que eu não mostrei pra vocês Esse cinto aqui Perfeito Ele é um cinto com a fivela Incrível Bem diferente E ele é de elástico Ele custou acho que 40 ou 45 reais Eu não me lembro E ele é um cinto Tipo que muda o visual Sabe? Você coloca um jeans Uma blusinha Coloca o cinto E já fica tipo top Além de ele dar pra usar Com tudo Ainda dá pra usar com vestido Porque é elástico E prende bem direitinho Na cintura Então você pode pegar Aquele seu vestido preto básico E jogar o cinto aqui Pronto Dá um lá Sabe? Fica tipo Cool Despojado Enfim Bem chique Então ele foi 40 ou 45 reais Eu não lembro E eu ainda não usei E eu achei um achado incrível Eu acho cintos diferentes Incríveis E eu adoro Sempre que eu posso Que eu vejo que eu tenho dinheiro Eu compro E eu comprei esse E já tá tipo Com dois meses Sei lá Tá com tempo já que eu comprei Eu acho que eu não mostrei pra vocês Comprei também Esse produto aqui Nessa loja Na Marrogane Não tinha na minha cidade Chegou há pouco tempo Tá com acho que uns dois meses Que chegou E eu tava louca Por um sabonete diferente Então eu comprei Esse aqui Witch Cat Special Soup Liquid Cream Enfim Não sei ler em inglês Mas eu comprei este Ele tem embalagem de gatinho Ele é um sabonete pra banho Sabonete líquido E ele é muito grande E nem foi caro Eu acho que ele custou Na faixa de 40 35 reais Se eu estiver enganada Me não Briguem comigo Porque realmente eu não lembro Mas eu acho que foi mais ou menos isso E eu não tô com a notinha Ah tô Não sei se é dele Peraí Peraí Ótimo né Não lembro Mas eu acho que foi isso Eu ainda não usei Vou fazer review dele Eu achei a embalagem riquíssima Lá quando eu cheirei Eu achei muito bom Muito bom mesmo Eu queria testar outros produtos Eu vou ver se eu compro o hidratante Quando os meus acabarem Porque eu sou uma pessoa Que economiza agora né E pronto Na Marrocan foi isso A Caicá Coros Que foi a jacada que eu fiz né Agora em janeiro Entrou em promoção Tudo na loja por 60% Eu não podia perder Então eu comprei duas coisinhas Tipo assim Que eu uso muito né Apesar de ter sido compra Que eu não precisava Elas são coisas que realmente eu uso Sabe Que é a bolsa pequena Que foi essa que eu comprei Vem nessa sacolinha de seda perfeita Pra você guardar depois Que foi essa daqui Ela saiu por 80 reais Eu achei super baratinha E ela tem a estampa super diferenciada Como se fosse uma cobra Estampa de cobra Bem colorida E ela é assim Tem esse coraçãozinho aqui Tem a franjinha Que eu acho super cool E ela é desse tamanho Tamanho ótimo Pra você lavar com celular Etc E aqui dentro É a bolsinha E ainda vem com espelhinho Todas as bolsas da Caicá Vem com esse espelhinho Eu acho lindo E aqui atrás É super bem trabalhado Com o nome da marca Assim Adoro E aqui atrás Ela é de alça transversal Tá E aqui atrás Tem outro zíper Pra você guardar as coisas E lá também Eu comprei Só por 20 reais Saiu Foi tipo Muito barato Por isso que eu comprei É Esse cintinho aqui Que ele é de couro Ele é nude Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele é muito diferente Porque Você prende ele assim Não sei se vocês estão vendo Prende ele assim Coloca essa partezinha Aqui em cima dessa E pega esse negocinho aqui E prende aqui dentro Aí pra usar com o vestido Fica super legal O vestido fica bem chique Sabe bem Ah não sei nem explicar Fica lindo E foi muito baratinho Ele fica assim Ó o cintinho Eu adorei 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 E eu ainda não usei Mas eu vou usar em breve Em breve eu usei Deixa eu colocar aqui Depois eu guardo Gente Também comprei Aqui na minha cidade Na verdade Na cidade vizinha Teve um bazar Que era o bazar Fashion Não sei o que E eu comprei Um conjuntinho Eu já tava nessa De não comprar nada Mas eu acabei comprando Porque saiu 20 reais Cada peça E com 20 reais Cada peça Eu comprava em uma lojinha Do centro Que vende coisinhas Mais fraquinhas Sabe Mas às vezes a gente Faz cada achado Então eu comprei Em uma loja Chamada Dorothy Esse conjuntinho lindo Que eu já fiz um look Pra vocês Eu achei ele maravilhoso É muito Tipo muito verão Muito usável E apesar de ser simples Ele é muito arrumadinho Pra você E sair à noite Sabe Eu já fiz até um look Com ele à noite Com a sandália Laranja perfeita E vem um shortinho Ele tem detalhes Em amarelo Ele é lindo Ele é bem folgadinho E a blusa Ela é uma camisinha Normal Uma camisa Não é decortada Mas eu adorei E achei super legal Que dá pra usar Com um colardinho E ela é assim A estampa perfeita E saiu por 20 reais Cada peça Eu não sei o preço normal Porque essa loja Tava com 70% De desconto Mais ou menos E foi tipo De graça, né? Em campo nenhum Eu compro um conjuntinho Desse por 40 reais Por isso que eu comprei